Ah é? Branquinho, disse que você tá com um caso importantíssimo e vai trazer agora pro nosso público. O que que você tem, meu bem? Boa noite, Silvia. Boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Olha só, vem comigo, olha a história. Imagine, um homem querendo ali cobrar uma dívida, segundo ele, de um carro vendido que não fora pago, sai de Anápolis e vai até Goianésia, na casa do devedor, tudo segundo ele. E aí, não conseguindo receber, ele sequestra o devedor e vai por uma estrada vicinal ali na região, provavelmente com o intuito de executar a vítima. E aí, ele faz isso, chega num ponto bem ermo ali, com uma estrada de terra, ninguém por ali, e ele dispara várias vezes com o revólver calibre 38 contra a vítima. Só que ele não contava com uma coisa. O pessoal do batalhão rural do estado de Goiás está fazendo aí um cadastramento de propriedades rurais em todo o estado. Na propriedade em frente à qual o homem decide executar o outro, tem uma equipe policial. Aqui comigo eles, soldado Vanessa e soldado Isaac. Eles estavam ali para um cadastramento e em questão de minutos se viram diante de uma ocorrência de homicídio, que infelizmente depois veio se revelar um homicídio. Foi isso mesmo? Boa noite, soldado Vanessa. Boa noite. Foi isso mesmo. A gente do batalhão rural estava fazendo o nosso serviço de cadastramento na zona rural e dado o momento do cadastro, a gente escutou um carro, parecendo que tinha dado um cavalo de pau e logo em seguida a gente escutou tiros. Saímos da propriedade para averiguar o que foi, encontramos o autor saindo do carro com a arma na mão e pedimos, falamos, identificamos como polícias e ele atirou na gente e a gente revidou a agressão e ele se rendeu. Assim que ele se rendeu, ele informou que tinha acabado de matar uma pessoa. Peraí, ele faz aquilo ali e aí não vê porque a propriedade era murada, né? Era uma região de chacras, a chacra é murada, a polícia sai, o homem ainda tenta atirar contra os policiais, os policiais revidam o disparo, né? Dentro do procedimento padrão. Aí sim, quando ele vê que o negócio ficou feio, ajoelha, mãozinha na cabeça e joga a arma no chão. Isso mesmo. Quando ele viu que não tinha outra alternativa, ele se rendeu, né? A gente fez uma busca nele, perguntou se tinha mais alguém com ele e ele bem tranquilo, né? Frio e falou que não, que ele havia acabado de matar um homem por uma dívida, né? Que ele falou assim, que tinha vendido um veículo e não tinha recebido, então ele foi lá para a Goianésia já com o intuito de cometer o crime. Que história, hein? Parabéns para o pessoal do Batalhão Rural, soldado Vanessa, soldado Isaac. Olha só o azar do homem que tentou ali cometer e depois acabou cometendo, né? O homicídio foi consumado. A equipe policial estava ali, pessoal do Batalhão Rural. O homem foi encaminhado para a delegacia lá de Goianésia, o fato aconteceu ali na região rural de Goianésia, e agora a Polícia Civil segue apurando os fatos. Silvia? Obrigada, Branquinho. Obrigada demais ao Batalhão Rural. Vem para cá.